Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da ESA 2019, Escola de Sargento das Armas, Sargento para o Exército Brasileiro. Prova de Matemática, das provas da ESA que eu posso ajudar vocês. Chegamos à questão 2, e essa daí diz o seguinte. Veja a função f de real em real, no qual f de x é igual a 2 elevado a x, então f de a mais 1 menos f de a é igual a. Então vamos lá, f de a mais 1 menos f de a vai ser igual a. Bem, o que a função faz é manter o 2 e isso aqui vai elevar no 2. Então, a mais 1 menos 2, f de a, elevado a a. Bem, a propriedade que eu posso usar aqui é o seguinte. Se eu tenho a elevado a b mais c é igual a a elevado a b que multiplica a elevado a c. A gente sabe de cor que se eu estou multiplicando, repete a base e somos expoentes. É a mesma coisa, só que feito ao troncário, você fazendo o raciocínio inverso. Então isso aqui fica 2, que ficou feião, 2 elevado a a, que multiplica 2 menos 2 elevado a a. Só que 2 vezes alguma coisa menos alguma coisa é a própria alguma coisa, né? Porque aqui fica implícito que é multiplicado por 1, né? Então 2 menos 1 é o próprio 1. Vou até colocar aqui para ninguém ficar chateado. 1 que multiplica 2 elevado a a, que é o próprio 2 elevado a a. Gente, se vocês já estudam cálculo ou algum dia vão estudar cálculo, vão saber que isso aqui tem uma influência interessante aí em quando você for derivar ou integrar uma exponencial, tá? Fica para mais tarde aí, ele botou essa questão aí, ficou bem didática, né? Para você aprender um assunto adiante. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.